Por mais novo que você seja, numa geração de... os comunicadores, você não olha muito, você não discute a sexualidade do Silvio Santos ou do Porchat, as pessoas são aquilo. Mas te incomodava, te pegava em algum lugar ou você soube lidar com isso bem? Não, só me incomodava de ver gente ganhando engajamento, ganhando dinheiro em sites com clickbait ou no YouTube, usando o meu nome, né? Usando o meu nome. Mas isso faz parte da profissão que eu escolhi. E eu gosto, amo televisão. Vai vir os pontos negativos também. Mas o Pânico na época, e foi lá que eu te conheci, né? No Pânico 3.0 que tinha lá. O Pânico me deu uma oportunidade muito grande de falar com esse público jovem. Porque nem todo mundo sabia que existia um menino chamado Dudu Camaro que apresentava um jornal pelas manhãs do SBT. Porque o horário da manhã, o número de televisores ligados é muito baixo. Então, quando eu fui e participei do Pânico, eu agreguei um público que começou a me acompanhar no jornal porque me viu e me conheceu primeiro no Pânico. Então, eu sou muito grato pela oportunidade que me foi dada lá. E na época, eu entrei na brincadeira, entrei naquele show televisivo, que era a proposta do Pânico. Porque o Pânico sempre foi aquele programa de desmistificar as coisas. Um exemplo. Qual que é a figura do jornalista, do âncora? É o cara sério. Aí eles pegavam o boechá, botavam o boechá de calção na praia. Aí pegava eu, levava lá pra fingir que tava embebedando, pra dançar com as moças, aquela coisa. Então, rolou tudo isso. Mas eu entendi a proposta do programa. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu lembro disso, era ele de cueca num bus party com as meninas ali dançando. E deixaram num quarto com uma moça que me algemou. Colocou uma bolinha daquelas de apertar na minha boca pra eu não gritar. E botaram câmera lá dentro desse quarto. E ela me amarrou e veio com uma vela e eu achei que ela só ia encenar. Porque aquilo é show televisivo, na edição, eu ia montar. Falei, ela vai fingir que vai jogar a vela, mas não vai jogar a cera quente pingando no meu corpo. E jogou. E jogou. Ficou vermelho uma semana. Nossa, ia dar um socão. Não tinha como, eu tava algemado. Ah, é verdade. Você falou muito disso do clickbait das pessoas usarem, né? E hoje a internet compra muito. Eu vi até um negócio, acho que ontem, anteontem, que tava na TV sendo discutido um tweet do fã-clube da Vanessa Lopes comparando ela com a Fernanda Torres. E é um Twitter, inclusive, que comentava ela no Big Brother meio sarcástico. Mas era um tipo? Tipo, aquele elei com medo do pânico. Não, é um fã-clube meio fake, que tipo falava, que zoava. E aí virou uma pauta, tipo, fãs de Vanessa Lopes estão comparando ela, filha de Fernanda Montenegro e tudo mais. Porque o que vem de hoje é a rixa, é a treta, ou é a notícia ruim. Então não adianta você... E contra isso, vão te usar e vão querer, às vezes, forjar informação pra te colocar numa treta. Com alguém dizendo que você não tem. Mas aí, esse povo que gosta de consumir isso, acaba acreditando em muitas dessas notícias. Isso que é lamentável. Porque a gente tem que ir pelo lado da verdade, não da mentira. E era isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você teve uma polêmica, assim, que eu queria entender o que foi verdade do que você era na mídia e o que foi mentira da sua saída da SBT. Olha, eu lamentei muito as notícias que saíram, porque quiseram atrelar a minha demissão a uma história maluca que não aconteceu. Que foi o negócio lá do cocô do camarim. Isso, do camarim. Aí, veja só, eles quiseram atrelar. Sendo que, desde o meu primeiro dia, quem conhecia os bastidores de lá, sabia muito bem que eu tava ali por um apadrinhamento do Silvio. Tudo bem, dei resultados. Mas em televisão, quando o cara não gosta de você, a diretoria, ele vai te tirar, vai fazer de tudo pra te tirar. Só que ali, a covardia foi maior. Não foi só tirar o Dudu. Foi tirar o Dudu e sabem que o Dudu dava resultado e tinha um profissionalismo que interessava outros canais. Então, vamos tirá-lo. E pra ele não estar em outro canal, porque sabemos que ele vai ser interessante pra qualquer emissora que tá buscando resultado, vamos, ó, queimar ele. Mas essa queimação não foi só na minha saída. Foi desde o primeiro dia que eu estava lá, sempre saiu notícia negativa envolvendo a minha pessoa. Porque é o que dá engajamento pros sites. E tem muitos sites que tem diretor como fonte. Mas aí o diretor fala o que quer o jornalista pra não perder aquela fonte. Acaba publicando a informação sem checar. E não me deram oportunidade de responder ou de falar. E muitas vezes eu optei por não falar em toda a minha trajetória. Eu vejo a Jojo Todin, às vezes uma pequena notinha, ela já vai na internet, rebate. Eu não, eu não respondia. Desde o meu início, eu nunca respondia a essas... Quando eu era entrevistado, sim, tinha oportunidade de perguntar. Mas nunca respondia diretamente ao site, porque eu achava uma covardia que o site fazia. Pegava o que a gente fala, coloca lá dentro da matéria, lá embaixo. Ou seja, o título continua mentiroso. Então eu não posso ajudar a propagar uma mentira. Então quando eu falava, eu estava propagando aquela notícia mentirosa. Que mesmo que eles davam a oportunidade de responder, ficava lá no rodapé. Dentro do site, a pessoa tinha que clicar e o título continuava mentiroso. Ou seja, continuava compartilhando aquela mentira. Mas tem muita mentira, muita invenção. E tem coisa que às vezes pegam um pequeno fato e aumentam. Teve algo que possa ter começado essa notícia ali do Camarim? Teve alguma coisa que aconteceu no Camarim? Que dali surgiu isso? Ou foi uma história 100% inventada? Eu acredito que a ideia inicial foi justamente essa. Foi tirar o Dudu e manchar a imagem dele. E pra quem pergunta, Dudu, e por que aconteceu a sua saída? Minha saída aconteceu justamente na troca de comando da emissora. O Silvio Santos, pra quem não sabe, ele só não está aparecendo no vídeo, como ele também não está mais com voz ativa dentro do SBT e das outras emissoras do grupo. E isso que aconteceu comigo, não só aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Não só na mudança de comando, mas antes. Eles meio que fizeram uma transição. Por exemplo, o programa Silvio Santos, que hoje é apresentado pela Patrícia, muita gente que é produtor, diretor do programa, ou do bastidor, não é o mesmo elenco de quando o Silvio apresentava. Não só elenco de vídeo, mas gente de bastidor. Então eles foram fazendo uma transição, mudando tudo. Ainda mais o Silvio Santos, que agora o SBT nunca viveu uma era sem Silvio Santos. Nunca rolou um papo seu com ele, depois você saiu? Não, ele ligou perguntando de mim, mas infelizmente ele não tem mais voz ativa. E eu respeito esse momento do SBT, eu respeito esse momento do próprio Silvio Santos, que hoje não está mais ativo, mas está no momento de ser, ou estar mais com a família. Então eu entendo esse momento. Eu entendo esse momento, e foi até bom, porque saindo do SBT, eu tenho oportunidade de fazer outros trabalhos, de estar em outras emissoras, de não estar fazendo o mesmo. Eu já estava fazendo há sete anos o primeiro impacto. Gostava muito. Resultado excelente. Sou muito grato ao público, aos anunciantes. O jornal tinha sete horas de duração. Então uma coisa que eu sei que... É o que mais perguntaram, mas deixar claro. Não existiu o papo do camarim. Houve uma mudança de administração do SBT e por eu ser querido ou ter a oportunidade do Silvio, quando ele sai de cena, eu acabo saindo ou sendo expulso, vamos assim dizer.